Eita que lugar gostoso É só pedir um moço Traz o coco aqui Traz o coco aqui Traz o coco aqui Se quiser tem camarão Porra do bom pra se curtir Traz o coco aqui Traz o coco aqui Se quiser tem camarão Porra do bom pra se curtir Traz esse coco Me tira desse sufoco Não tem água mais gostosa Aqui ninguém passa mal Eu raspo o coco Quero tudo que alvoroço Dizem o que é isso moço É que terra tão legal Adivinhem de que lugar Estão falando é outro Já estão pensando É no meu Ceará Eita que lugar gostoso É só pedir um moço Traz o coco aqui Eita que lugar gostoso É só pedir um moço Traz o coco aqui Traz o coco aqui Traz o coco aqui Se quiser tem camarão Porra do bom pra se curtir Traz o coco aqui Traz o coco aqui Traz o coco aqui Se quiser tem camarão Porra do bom pra se curtir Porra do bom pra se curtir Traz esse coco Me tira desse sufoco Não tem água mais gostosa Aqui ninguém passa mal Eu raspo o coco Quero tudo que alvoroço Dizem o que é isso moço É que terra tão legal Adivinhem de que lugar Estão falando é outro Já estão pensando É no meu Ceará Entra que lugar gostoso É só pedir um moço Traz o coco aqui Traz o coco aqui Traz o coco aqui Traz o coco aqui Se quiser tem camarão Porra do bom pra se curtir Traz o coco aqui Se quiser tem camarão Porra do bom pra se curtir Obrigado.